Descem! Ninhão! MJ, entrei numa das bases do Hammerhead. Parece uma destilaria, mas deve ser fachada. Aposto que é contrabanda. Tipo, armas legais ou chapéus de mafiosos. Tipo, fedoras? Acho que isso seria até pior do que armas. Não havia visto que descobri. Fedoras, saquei. Ah, o chefe é muito esperto. Ah, o chefe é muito esperto. Essas impressoras estão facilitando a nossa vida. Mais fácil que roubar doce de criança. Então, e é pra usar metáfora, a gente tá fazendo nosso próprio doce. Entendeu? Verdade. Mas você entendeu o que eu quis dizer. Seja como for, a gente tem 300% de aumento por dia. Eu não tenho o que reclamar. Vem daí! Ei! O que vai derrubar? Vai lá! Não, não. O que vai derrubar? O que vai derrubar? O que vai derrubar? Baleza, não era o bem como eu queria. Mas vai servir. Vem, pessoal. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, pessoal. Ok, vem, vem, vem. Perfeito, agora é a parte divertida. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Não. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vocês fazem umas pedras aqui? Aqui é perfeito pra fazer umas pedras. Eu vou empagar você! Ele se procurou esse! Perfeito! Perfeito! Não vamos prejudicar a economia ainda mais, hein? Não vamos prejudicar a economia ainda mais! Não vamos prejudicar a economia ainda mais! Oi, gente. Eu estou entendendo a matéria aqui. Queria conhecer a matéria aqui. Queria conhecer a matéria aqui. Queria conhecer a matéria aqui? Nem não, não. De chapéu do Redora. Olha a professora de milenhar ilegal. Fala com você daqui a pouco. Que lindo! Que lindo! Que lindo! Allen! O que é isso? Tem mais coisas ilegais? Um amigo perguntou. Um amigo perguntou. O que é isso? Esse vapor está começando a fazer mal. Tenho que ir ao escritório antes que desmaie. Mas tem registro provando a falsificação. Oi MJ, estou acabando. O que você descobriu? Achei um documento que liga o Hammerhead a esse lugar para o seu artigo. E tem mais uma coisa, um arquivo criptografado. Parecia importante, então confiei. Já estou mandando. Pete, o que me criou? Obrigada. Vou ver o que descobri no arquivo. Não, miss inimigos inimigos emitem uma letra cenoura com desotravados. Pressionem parades antes de ser atingida. Essa roupa aí, no desenho Ultimate Homem-Aranha, o Tony Stark criou para o Homem-Aranha. Mas quem usa é o Amadeus Choi, eu acho, se não me engano. O Amadeus alguma coisa. Eu esqueci o nome dele, acho. Acho que era Amadeus alguma coisa. Mas nos quadrinhos, se não me engano, essa é a roupa que o Tony Stark criou para o Homem-Aranha. Lá na Guerra Civil. Mas se não me engano, o Miranha começou do lado do Homem de Fé, depois trocou de lado. Vira casaca! Reforça o sentido de proteção. Descente! Ninhão! Piu! 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 NÃO! Não tem nenhuma notícia daqui. A terceira roda-nava foi derrubada para a camada da magia. Então, ela sempre zanou com a magia. O que será? Entendeu? Não sei ver. Mas em uma recente dessa história... Dorei! Vamos lá! Vamos dar ao trabalho. O que é que eu quero ir? Vamos! Manda a mão por aqui! Não acredito! Tem outro barco nesse! Tem um bom somente que ele está atrás daquela porta! Não acredito! Tem outro barco nesse! Não acredito! Ele está atrapalhado! Meu Deus, eu estou com medo! Não acredito! Ow! Só de sacanagem! Cadê? Aqui! Toma! Ué, isso é? Au! Whoa! Whoa! What do you think of that? Thank you, man. You ended up with your friend! a pena que destruíram tanta coisa aqui o lugar é legal e o escritório também ali e aí consegui o rame estava lavando dinheiro falsificado aqui com a ajuda de uma operação de jogatina bem legal também achei outro arquivo criptografado vão bem Pit, vou acrescentar na matéria legal MJ, obrigado mais um esconderijozinho concluído mais um esconderijozinho do Hammerhead essa roupinha ficou bacana o aranha de ferro MJ, estou no depósito do Hammerhead no Upper East Side aposto que não está mandando pedido da loja online daqui os caras estão calmamente andando por aí? é, o lugar está abrancado não por muito tempo estou pronta para o que você achar vai me avisando só aí fechado estou vendo ele, é o Spider-Man não 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 Abraçou, Mandílva! Ele está perdendo, pessoal! Ele está amando! Vamos lá! Sim... O que é a mesma coisa? Eu, Besson Estou com um grande negócio Mas você foi embora, saia na boca Meláinte! Oh, f... Rostou! Aplausos 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 Mais números Os armamentos são necessários Para roubar a tecnologia avançada De uma agenda internacional Vamos ver Iei E aí Uh, tomei Apoio Oh, e o chefe vai ser um doce Obrigado Caraca, eu não vou perder não tem Chefe, vai ser um doce Chefe, vai ser um doce Será que essa armatura convida a contragem normal de vocês? Olha como está viúvo E a paz. Parece que a Yuri fez a carreira dela acabando com esses caras. Respeito. Acabando com a Maya. Respeito. Já pensaram em ter menos descarado com o seu perito? Não. Tchau 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 E Zao Desistiu Tchau 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 Beleza, me livrei de um depósito cheio de equipamentos da Sable que o Remerhead usar contra mim. Tenho um monte de espaço para servidores da Sable. Tomara que o Remerhead ainda não tenha acessado. Vamos à obra. Oi, MJ. Aqui não é só a frente de distribuição do Remerhead. Mas armazena vários servidores da Sable. Eu limpei tudo e já estou mandando outro arquivo para você. Maravilha, Pete. Obrigada. Minha matéria está ganhando forma. Que bom, Roby. Beleza, acho que só falta um, né? É, mas ele é livre. MJ, cheguei no lugar do Darwin marcado no mapa do Parque Nome. Parece uma piscina. Sim, nenhum concurso duvidoso acontece numa oficina da Madia. Tente descobrir mais sobre o plano do Remerhead. É o que eu vou fazer. Depois falo o que descobri. Sabe alguma coisa desse projeto, Olí? Cala a boca, cara. Não falamos sobre isso em serviço. Qual vet diz que é um negócio de arco? Vai palificar os mortos, sei lá. Vai, corta a erra. Isso não é coisa da Sable. Parece até um novo negócio. Sim, me faz. Há um mês, se você falasse que era da Madia, ninguém tem ligado. O povo está se morando de medo. Nada como uma boa dose de medo. É só o começo. Volta comigo. Ele deixava carros limpos depois de uma missão. Limpo? Fogo. Tirava impressões digitais. Às vezes, limpava restos de miolos e sangue. Deixava prontos pra outra. Por que não levar eles pra longe e tacar fogo? Aí, aí. Isso não é nada sustentável. Reduzir, reutilizar, reciclar. A gente é uma máfia, tá ligado, né? A gente pode ser fora da lei. Não odiamos a mãe terra. Não odiamos a mãe terra. Droga, droga. первena parte. Primeira parte. Chefe, chefe. Chefe aqui pra cá! Chefe, chefe! Um, dois, três. Aqui só tem sete, não é? É, aqui só tem sete. Perfeito. Oi gente, posso ajudar? Não manjo de carro, mas estou disposto a prender. Au. Perfeito. Agora, é só ser feliz. Agora, é só ser feliz. É só ser feliz. Navi. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. É só ir. Cuvanear! E aí O que é que a gente vai fazer? Valeu, refeiçou Falei, refeiçou Confratabilização da equipe Falei, refeiçou Falei, refeiçou Falei, refeiço Algo importante Parece que é a capitã A Yuri Tem, não tem Tem, não tem Tem registro de tiros aqui Não tem, não tem Na minha hereditária Quase O problema dele foi expulso da polícia Com o coronavírus para tentar o produto Da mágia Ele era corrupto Corrupto pra caramba A gente tem que se procurar Com o coronavírus Mas o coronavírus não processo A gente tem que se procurar O coronavírus A gente tem que se procurar Eu sei que a gente precisa O passajado do Hammerhead Mas O pai da Yuri Era corrupto Se a gente não der o fim nele, a gente vai cuidar da gente! Relaxa, galera! Vocês vão estar livre que o Hammerhead é aquela cabeça que esmaga as cabeças na prisão! Juro! Au! Juro! Eu fui atacar, mulher! Putain! Uaaaa! Uaaaa? Au! Quero falar com o gerente! Ajuda! Que cale! Tome! Nossa Senhora! Tome! 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 Esse foi o último! Agora vamos ver o que tem no escritório! O pai da Yuri era co- e ela está tentando compensar! Deixa eu adivinhar A Mai já matou o pai da Yuri E agora ela quer Vengança E agora ela tentou O jeito policial Não deu muito certo E agora ela vai virar vigilante Conhecida como Ray Eu sei que tem Eu sei que tem É, a Yuri não está passando nada bem Só está pirando o cabeção Acontece Bom, essas foram todas as fachadas do Han Med E é isso aí Eu vou ficar por aqui, vocês podem ficar por onde quiserem Valeu, falou, é nóis Valeu Próximo Próximo